Aleluia, que a graça e a paz nos presenteie com a presença do Espírito Santo. Que a graça e a paz, promovida pela Palavra, nos traga mais uma vez a graça de experimentar esta presença gostosa do Senhor. Louvado seja Deus, porque podemos mais uma vez estar orando. Senhor, se tem uma coisa que nós podemos ficar em paz, é aqueles que estão orando sinceramente diante do Senhor. Senhor, se isso é um consolo, é um consolo de fato, é saber que nós estamos buscando o Senhor. Cada um de nós conhecemos o que podemos fazer de melhor. E se tem uma coisa que agrada ao Senhor é a oração pura, a oração sincera, a oração do incansável. Não importa quando é que verei tudo o que espero do Senhor. Ou não importa o tempo que leva para que eu possa viver tudo aquilo que eu sonho. O que importa é que eu jamais desistirei de orar. Jamais desistirei de falar num quarto como esse em que só há objetos. Só há objetos. Não há um ser que eu possa ver a não ser um ser que eu posso crer. Jesus Cristo. Ele está aqui. E Ele está aí. Porque eu não quero crer que você entrou nesta oração por acaso. Então, leve isso como palavra de consolo e de conforto para a sua vida. Deus está ouvindo a nossa oração. E Deus há de nos agraciar. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero tudo de Deus. E o nada do mal. Nada deste mundo. A minha vida está na mão do Senhor. Não importa que um dia eu partirei desta vida, se não for pelo arrebatamento. Não importa por qual o caminho que Deus vai me levar. O importante é que eu vá morar com Ele na eternidade. Então, eu levo isso como consolo diário. Vale a pena orar. Vale a pena nos prostrar diante do Senhor. E eu quero ler um texto para você. Que diz assim. No amor não há temor. E algumas traduções bíblicas do Brasil dizem que no amor não há medo. Presta atenção no que Deus quer falar ao seu coração. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Em sumo, este texto no hebraico diz que no amor não há medo do que possa acontecer. Há temor de Deus. Então, aonde há medo, aonde há fragilidade na espiritualidade, aonde há dúvida de que Deus está ou não abençoando essa vida, esta pessoa, aonde há pessoas com dúvida da manifestação de Deus na sua vida, então o amor que é Deus é imperfeito nesta pessoa. Porque Deus quer que eu e você confiamos que nós viemos a confiar nele na integralidade. Confiar em Deus. Não importa as dúvidas que possa permear o seu coração. É rejeitá-las e dizer eu creio no meu Deus porque a primeira palavra é dele e a última é minha. sempre digo isso, a primeira é de Deus. Ele é que te diz o que você deve dizer. Quando eu digo a última palavra é sua porque você diz amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Então, ninguém pode adentrar entre a primeira palavra de Deus e a sua. Ninguém pode interferir nos projetos de Deus na sua vida. Só você pode mudar o percurso, só você pode descrever. Porque a minha descrença no que Deus tem na sua vida não interfere no que Deus irá fazer. Porque Deus não presta continência a homens e não está sujeito a homem algum para abençoar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai mais uma vez prostrado aos teus pés. Porque a Bíblia diz em Naum que as nuvens são o estrado dos seus pés e ajoelhado aqui onde estou se olhar para o alto os céus que pode ver com os meus olhos que posso ver na minha visão fove e ocular. Está um pouco distante de mim. E eu sei que o Senhor mora nos céus e de qualquer forma de pé ou de joelho sobre uma escada ou num boig viajando a 32 mil pés de altura nós estamos sempre diante dos seus pés. É a posição mais nobre de aquele que teme ao Senhor. É a posição mais nobre daquele que sabe que no Senhor ele pode buscar a confiança. Talvez alguém diz pelo mundo que a confiança se pode ganhar por segundos ou por milímetros conquistá-la ou perdê-la em quilômetros. Outros podem dizer que uma confiança se leva quilômetros para conquistar mais milímetros para perder. E é diante dos seus pés é que nós clamamos dizendo bom dia Espírito Santo. Porque dando bom dia ao Espírito Santo meu Pai e meu Senhor Jesus Cristo estamos dizendo assim como todos os dias queremos te dar alegria Pai, Filho e ao próprio Espírito Santo. O bom dia Espírito Santo é dizer que queremos começar o dia na presença do Senhor e queremos pedir Espírito Santo nos dê um dia bom e um dia bom não é um dia que só conquistamos é o dia que vencemos o mal é o dia que perseveramos diante das adversidades é o dia que levantamos quando tropeçamos o dia bom é o dia que lembramos do Senhor durante todo o tempo e não tiramos o nosso foco da nossa jornada peregrina nesta terra porque tudo vai passar o bom dia é quando nós confessamos durante o dia os nossos erros que possamos ir cometendo conscientes ou inconscientes por imaturidade ou por simplesmente falta de zelo o bom dia é quando nós meu Deus entendemos que sem o Senhor não dá o bom dia é quando nós separamos o nosso melhor do que conquistamos o sorriso que conquistamos o melhor é para o Senhor o bom dia é tudo que conquistamos na vida material e possamos dizer é para o Senhor o melhor bom dia é quando nós conseguimos renunciar a carne e dizer sim ao Espírito Santo bom dia meu Pai é quando nós reconhecemos que somos apenas o pó nesta terra e que se não fosse o Senhor não seríamos nada do nada o bom dia Espírito Santo meu Pai é quando nós acreditamos que podemos sim ser melhor do que temos sido receber mais do que temos recebido e sermos mais felizes do que temos imaginado o bom dia Espírito Santo é quando nós lembramos das passagens bíblicas tremendas maravilhosas e que nos leva ao foco da fé o bom dia Espírito Santo é quando nós dissemos Senhor nós te amamos de todo o coração de toda a alma de todo o nosso Espírito com todas as nossas forças com todos os nossos entendimentos ó Paisinho querido Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receba a minha intercessão neste momento em favor de todos em favor de todos que têm pedido oração chegar a oração pedidos de emprego pedidos de cura física pedidos de reatamento de relacionamentos quebrados oportunidades de trabalho todas as pessoas ao qual intercedo por elas que o Senhor faça um grande milagre mas primordialmente Pai que todas as suas vidas sejam alcançadas pelo tremendo excelso amor do Senhor levando-as a serem cristãs autênticas firmadas e marcadas pelo sangue carnesim derramado na cruz do Calvário no Gógota ó meu Deus e meu Pai que todos nós possamos sentir que a sua presença tem nos transformado que todos nós possamos sentir de fato que a salvação tem nos feito bem e tem nos levado ao cristianismo de mais comprometimento de mais responsabilidade de mais voluntariedade de mais remuncia ó Espírito Santo eu te suplico eu te peço mais uma vez que nesta madrugada já nesta hora da manhã nesta sexta-feira seja nossa vida mais um dia de conquista seja mais um dia em que nós possamos conquistar meu Senhor o coração do Senhor o coração do Filho e a excelsa presença consoladora do Seu Espírito que seja um dia de conquista conquista da fé conquista da autoestima seja mais um dia em que nós venhamos a confiar que todas as nossas obras não serão em vão que todo nosso trabalho trará dignidade e também colheita ó Espírito Santo ajuda ajuda todas as pessoas que oram conosco ajude para que todos possam aprender a depender do Senhor Espírito Santo trata conosco Espírito Santo trata com a nossa alma trata com nosso Espírito trata com nosso corpo através do teu poder em nome do Pai e do Filho cura os que precisam de ser curados na alma tira a angústia a tristeza o espírito da perda do fracasso a desconfiança de si de si de si eu peço Senhor ó Espírito Santo traga essas pessoas traga elas a certeza de que o Senhor está com elas se elas querem estar contigo traz Espírito Santo uma nova fase na igreja na face da terra reaviva a obra reaviva as promessas reaviva a unção do Pentecoste levante profetas profetisas sacerdotes sacerdotisas levanta para sua seara sem feiros determinados perseverantes voluntários em prontidão para servir com o melhor ao reino celestial mude os nossos pensamentos egocêntricos Espírito Santo tire de nós Espírito Santo os pensamentos imorais tira de nós Espírito Santo os pensamentos indecorosos tira de nós Espírito Santo essas vontades carnais que nos rouba lentamente de uma forma cruel surrateiramente as nossas vitórias nos fazendo nos acomodar e aceitar estar no arraial dos perdedores no campo dos derrotados enlamassados pela lama do pecado Espírito Santo queremos ser inclinados pelo teu fruto estamos orando porque a Bíblia disse se orarmos sem cessar o Senhor não se afastará de nós Espírito Santo nos dê sabedoria nos dê sabedoria para que nós possamos fazer o melhor tudo o que vier às nossas mãos a fazer por onde botar a planta dos nossos pés possamos possamos determinar como terra de possessão como terra graciada que nós sejamos livres de todos os laços do passarinheiro diabólico sejamos livres de todas as seduções e tentações satânicas na nossa cama que dormimos no banheiro o que usamos aonde quer que nos movemos no nosso lar nos ambientes de trabalho que nós sejamos livres Espírito Santo de cairmos na sedução nas ofertas e tentações do satanás queremos ser canal de bênção queremos ser luz de santidade se andarmos num bonito carro se estivermos numa bonita roupa num perfume agradável se estivermos com joias bonitas sobre o corpo se estivermos com o rosto bem feito atrativo nada disso seja pro mundo mas seja tudo para a glória da santíssima trindade ó Espírito Santo o Senhor aprendemos nesta noite é aquele que foi incumbido de cuidar da nossa vida e nos separar até o dia do nosso chamado separa cada vida que tem orado comigo que não são que tem estado sobre esse ministério abençoe 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 pastoras pastores abençoe obreiros sobreiros abençoe jovens crianças adolescentes abençoe viciados abençoe aqueles que estão desvirtuados pela educação de gênero sexual traga a eles traga a todos a visão clara do evangelho o evangelho imparcial o evangelho puro o evangelho de critérios o evangelho de altos padrões éticos o evangelho justo o evangelho santo o evangelho íntegro o evangelho fiel evangelho que a juíza mas evangelho de justiça boa graciosa que cura e liberta ó espírito santo é de joelhos que eu te suplico opera milagres nessas vidas que esperam milagres da sua parte para a glória de Jesus Cristo Espírito Santo que eu receba testemunhos por mensagens em todas as esferas vidas abençoadas num tempo de crise num tempo de labuta num tempo turbulento que haja sobre esta oração uma unção profética e apostólica o Senhor tem me chamado a crer na unção apostólica na minha vida muitas das vezes a estúpida simplicidade confundida com a real simplicidade a estúpida humildade confundida com a real humildade nos faz reter as bênçãos poderosas dos nossos ministérios nós que somos chamados como expoentes atalaias e arautos do seu reino o Senhor tem me chamado para assumir a unção apostólica meu Deus e meu Pai na simplicidade na humildade real não é essa que eu carrego estúpida muitas das vezes sou falho e peço perdão ao Senhor não são apostólica se isso provém cem por cento de ti não é fruto de vaidade não é fruto de soberba de presuncismo de minha parte carnal se isso vem do Senhor essa unção apostólica vem a ser derramada milagres bênçãos que muita gente tem esperado gente fiel gente leal que tem sofrido esperando estes milagres que outrora parecem ser impossíveis se há uma unção apostólica sobre a minha vida eu abençoo cada vida eu abençoo cada família abençoo cada projeto cada planejamento cada ato cada atitude cada ação que os seus filhos têm colocado diante do Senhor amplia as tendas dessas vidas amplia o campo de atuação dessas pessoas amplia a visão uma visão vitoriosa uma visão ampla macro de bênçãos por causa da fidelidade se a unção apostólica está comigo que esse ministério cresça assustadoramente na obra missionária na evangelização da palavra na performance dos milagres e na amostra dos sinais e maravilhas ó Santo Espírito é o Senhor que capacita é o Senhor que traz a unção e eu quero orar e abençoar pessoas na proporção da unção que eu tenho recebido por isso Espírito Santo confirma através dessas vidas que é onde testemunhar o que está acontecendo na vida delas na vida familiar na vida financeira na saúde na vida espiritual por isso Espírito Santo nessa visão apostólica não da vaidade mas do poder que vem de ti abençoa essas vidas assopra sobre cada vida aqueles que precisam de restauração conjugal precisam de refazer as suas vidas conjugais precisam de alguém aos seus lados seja esse ano o milagre pessoas que precisam de cura não suportam mais depender dos remédios seja alcançado o milagre já pessoas que precisam de portas de emprego já pessoas que precisam de recomeçar a sentir a presença do teu Espírito seja já eu peço Espírito Santo para a glória a glória a glória do nome precioso de Jesus Cristo que nós possamos viver essa dimensão linda que a Bíblia descreve sabemos do pecado do mundo sabemos de tudo que o Senhor já tem pronunciado sobre as crises os cataclismos mas nós o povo do Senhor há de viver o Salmo 37 25 o verso 19 10 e 11 de 2 Coríntios 9 Efésios 3 20 Provérbios 28 20 Jó 22 28 Deuteronômio 28 1 a 14 Há de vivermos essa glória essa graça esse tempo de colheita enxuga as lágrimas tira esse desânimo tira meu Senhor esse esse espírito do mal porque ele não pode resistir a oração do justo não pode resistir a unção profética a unção apostólica ele não pode resistir a igreja verdadeira porque as portas do inferno não podem prevalecer oh Espírito Santo aleluia eu abençoo cada um de vocês estendo as minhas mãos por fé dedicando na confiança que tem em Deus a fé do milagre da mudança de vida de um tempo de sorriso de um tempo de gozo na vida de cada um de vocês que é um são do Senhor essa unção apostólica essa unção que o sinto nesse quarto alcance você onde você está bom dia Espírito Santo que você tenha uma sexta-feira cheia de paz uma sexta-feira convicta em que você desperta pela manhã dizendo muito obrigado Senhor pelos milagres pelas coisas que me aconteceram já nesta madrugada e que vão perdurar durante todo o dia da sexta-feira profetize um dia abençoado profetize sobre a sua vida um dia diferente se você crê profetize um dia de resposta nas orações que você tem pedido a Deus a paz do Senhor prevaleça um beijo no coração até a próxima oração querendo Deus o Filho e o Espírito Santo tchau e o Espírito Santo